E vamos de forma trunk É fácil estar desses caras aqui, mano, que os caras batem mesmo Parece que eles querem passar por cima de você, mano Incrível Muito bem, muito bem, uma boa largada A gente tem que dar uma reduzida aqui Tem tipo um radar ali, mano Se você passar ali a mais de 160 Você acaba sendo punido, né Aí você tem que entrar lá no box Aí ferrou Estou em terceiro lugar Primeira volta ainda Primeira volta aqui no circuito O cara deu uma encostada ali, mano O cara deu uma encostada ali Segunda volta Ah, é a punição A punição Quase que eu tomo a punição, mano O cara deu uma punição, não, mano Vamos lá, vamos lá Bora partir para a última volta agora, hein Última não A terceira Ah, ainda falta mais uma volta ainda E a G agora Os caras estão lá longe, mano Lá longe Opa, opa, opa Olha a punição Olha a punição Esse é o Formula Truck Faz parte do jogo automobilista É um jogo que tem várias categorias de corridas Esse top car, palma truck E o que eu mais gosto E o que eu mais gosto, a categoria que eu mais gosto, é claro, que é o Formula Truck Formula Truck pra mim é o melhor O que será, hein O que será que eu gosto de Formula Truck? Agora sim, a última volta Terceiro lugar Os caras estão lá na frente Opa, punição Punição Abaixo de 160 aqui, mano Ah, não, não Vacilei, vacilei Vacilei Vacilei, galera Tomei punição Mas tudo bem A última volta mesmo Tomei punição Olha lá, olha o símbolozinho lá Ihhh, olha lá Ihhh, o que que houve com esses caras, mano Caraca Ah, eu fui olhar Clear right Caraca, mano Que que é isso, que que é isso, cara Que que é isso, mano Que que esses caras Cautão Que droga, mano Caraca Que que esses caras fizeram aqui, mano Caraca Que que esses caras fizeram, mano 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 Que que esses caras fizeram aqui, mano Ah, agora pelo menos Eu tô em primeiro lugar também Ganhei 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 Pelo menos Caraca, mano Caraca Que doideira Que que aqueles caras fizeram, mano Agora Vambora Pro box Entendi nada, mano Entendi nada No geral No geral lá Fizeram Um Um abate Todo mundo bateu lá atrás, mano Provavelmente Provavelmente Os caminhões foram pro saco, né Todos eles Caraca, mano Que doideira Aí, tá anoitecendo no jogo Vambora pros box Acabou a galera Terminei Em primeiro lugar Os carinha deram mole lá, mano Os bateram lá Não posso fazer nada Vambora entrar pro box Assim agora Caraca Que doideira, hein É Vamos parar aqui De boa Foi E é isso aí, galera Eu vou ficando por aqui Você que gostou dessa corrida Deixa o comentário Deixa o like E não se esqueça de se inscrever no meu canal Você que ainda não é inscrito Esse é o Formula Truck Que faz parte do jogo automobilista É muito bom, galera O melhor Formula Truck O melhor jogo de Formula Truck É esse aqui Galera Um forte abraço E até a próxima Fui